Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. O Rotary Clube de Itapes terá um novo presidente a partir de quinta-feira, 30 de junho. Após dois anos, o atual presidente, Marconi Rebelo, deixará o cargo com diversas benfeitorias à comunidade, como a doação de equipamentos e uma sala de procedimentos ao Hospital Nossa Senhora do Carmo. O ato solene de posse do novo presidente, João Gilberto César Garcia, ocorrerá no Clube Náutico Itapense na quinta-feira, 30 de junho, data em que começa o ano rotário.